5 para 7 da noite, abra agora sim outro caso de saúde. Marcos Couto, 5 para 7, Aníbal. 5 para 7, Gilmar, boa noite. Voltamos aqui no Cidade Alerta, Sergipe, recebendo informação que no hospital de Urgente de Sergipe está uma situação delicada, as pessoas estão reclamando no setor de oncologia. Mas vamos trazer mais detalhes daqui a pouco dentro da nossa programação. Neste momento, estamos aqui na Avenida Coelho Campos, sentido leste-oeste, ou seja, quem sai do mercado destino ao bairro Siqueira Campos. Aqui essa faixa está toda interditada, próximo ao local onde aconteceu o incêndio ontem à noite na loja Sergipe Madeiras. A equipe de trânsito da SMTT se faz presente, fez um bloqueio ali na esquina com o acesso a Coelho Campos. Aqui mais adiante, quem sai da Rua de Lagarto também tem um bloqueio, a SMTT no local, e ali tem um pessoal de trânsito, vamos saber qual é a situação? O senhor está como supervisor de trânsito? Boa noite. Boa noite. Supervisor, né? Supervisor é de Matos. É de Matos. É de Matos. Qual a situação aqui de momento? Nesse momento nós estamos com um bloqueio, na verdade dois, aqui na Avenida Coelho Campos, com o João Ribeiro e aqui quem vem em Rua Lagarto para adentrar Coelho Campos. Nesse momento estamos mantendo dois bloqueios para dar segurança aqui, para evitar algum transtorno que ainda possa vir a acontecer. Pode cair paredes? Estamos aqui por precaução, para evitar que algo possa acontecer com um transeunte ou um veículo que possa estar passando. Esse parcial bloqueio fica até quando? Sem previsão. Aí a gente vai aguardar a defesa civil, o bombeiro, quem está a par do ocorrido, para que dê essa autorização, dê segurança, para que a gente possa liberar e que volte ao normal o fluxo de veículos e de pedestres. Matos, muito obrigado pelas informações. Vem aqui comigo com o repórter cinematográfico, Remy Costa, que a gente vai mostrar um pouco mais de perto a situação das paredes, as quais falei há poucos instantes. Aqui, olha essa rachadura aqui. Essa rachadura aí comprometendo, literalmente, o prédio que funciona a caixa econômica com essa outra loja de puxadores, que também é o mesmo aqui da Série G. A informação que eu recebo é o mesmo prédio aqui, é anexo. Observe aí, a gente pede até uma atenção até do nosso cenografista, porque essas paredes estão ameaçadas. Observe que existe a fita zebrada, ou seja, essa fita aqui é de isolamento. O risco é grande, tanto as pessoas que passam de carro ou principalmente a pé. E com esse bloqueio e justamente com essa faixa aqui zebrada, a situação é essa, é alerta. Observe que agora estamos sem energia nesse poste, mas lá, Gilmar, observamos pelos fundos que existe um pequeno foco de brasa. Nós vamos andar um pouco mais adiante com o repórter cinematográfico, para mostrar um pouco mais de detalhes sobre esse incêndio que ocorreu aqui na Coelho Campos. Vamos tentar falar com aquele cidadão. Amigo, boa noite. Qual a situação de momento da loja do senhor? Está comercializando normalmente? Boa noite. Boa noite. Poisão. Cidade Alerta, Sergipe. O senhor está comercializando aqui normalmente? Não, hoje foi um dia assim que nós não podemos, porque a Defesa Civil não liberou ainda o todo o espaço. Nós estamos com problemas que veio, a energia veio ser restabelecida já um pouco tarde. Tivemos também algumas coisas que ficaram fora do lugar, conforme o bombeiro teve que esvaziar o espaço. Nós tivemos que recuar muitas mercadorias, nós tínhamos muitas coisas inflamáveis. Então foi necessário a gente desarmar tudo ontem à noite para poder até a precaução. Quando foi hoje de manhã, a escola veio se colocando em seus lugares e na realidade o sistema, a automação ficou totalmente defasado, ficou bloqueado. E o prejuízo foi enorme, mas exatamente é isso. Nós estamos aí para poder, nós estamos aqui na avenida para cada um ser ajudado um ao outro. O senhor? Pereira. Pereira. José Luiz Carlos Pereira. Luiz Carlos Pereira. Aqui os comerciantes, transiuntes, bastante atenção aqui na Coelho e Campos, sentido leste e oeste. Quem sai do mercado, bairro Siqueira Campos. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Remy Costa, apoio de Zé Augusto, direto aqui da Coelho e Campos, no centro comercial de Aracaju, Marcos Couto, para o Cidade de Alerta Sergipe. Olha, eu e...